O item 14, processo 48.500, 3, 4, 9, 2014 e 41. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética do Maranhão em face do auto-infração nº 20 de 2014, abrido pelo SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência de fiscalização e retratar a instalação da linha de transmissão 69KV-Petoró-Pedreiras, C2, localizado no município de Pedreiras, no estado do Maranhão. Diretor relator, doutor José de Rosa. A ANEL recebeu a representação sem número da 1ª e 2ª Promotoria da Justiça de Pedreiras do Ministério Público do Maranhão, solicitando providência acerca da instalação da linha de transmissão 69 Peritoró-Pedreiras, instalado próximo às residências e moradores do bairro do Engenho, no município de Pedreiras, com a alegação de que poderia oferecer risco à saúde dos mesmos. A ação fiscalizadora foi realizada pela SFE em 21 de 14 por meio de análise documental e teve o objetivo de verificar denúncias apontadas pela população no município de Pedreiras, referente à situação da linha 69, que interliga a SEPeritoró-Pedreiras da CEMAR, não, desculpe, a subestação é da Eletronorte, a SEPedreiras da CEMAR, localizada respectivamente em Pedreiras e Pedreiras, no estado do Maranhão, e, com resultado da fiscalização, foi apurada uma não conformidade em relação à largura da faixa de servidão da linha de transmissão, sendo feita uma determinação para a SEMAR regularizar a faixa. O relatório de fiscalização nº 4, que é parte integrante do termo notificação nº 3, foi encaminhado à SEMAR, que se manifestou de forma tempestiva. Em razão de ter sido confirmada a não conformidade e considerada insatisfatória das alegações apresentadas, a CFE decidiu pela instalação do processo punitivo, sendo emitido a autoinflação nº 20, de 14, uma multa de R$ 312 mil, com as infrações enquadradas no artigo 8º do artigo 5º, correspondente ao item 2º da resolução 63. A SEMAR apresentou recurso administrativo solicitando a reconsideração da penalidade e a revisão da dosimetria da penalidade em relação à gravidade e abrangência e a dilação de prazo estabelecido para o cumprimento da determinação. E em sorteio público, em maio de 14, designado relator do processo. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo Dr. Fabiano Ricardo Luz de Greito, representante da SEMAR. Bom dia, senhores diretores, doutor procurador e senhor secretário. A questão, o objeto da discussão que já foi relatado pelo diretor, nós queríamos apenas pontuar dois aspectos importantes dessa discussão, que pela reclamação que foi apresentada pelo Ministério Público, não ficam tão transparentes. A primeira delas é que, e aí acho que é o ponto mais importante aqui, é o cuidado com a população. Não é que, pela reclamação, parece que a linha foi instalada sem nenhum cuidado. Na verdade, ela foi instalada depois da obtenção da licença de instalação do órgão ambiental. Foi obtida certidão de uso e ocupação do solo das prefeituras. Para a obtenção da licença ambiental, não foi feito o estudo específico que o Ministério reclama, mas porque não era a exigência local que fosse feito. Mas foi feito um plano de controle ambiental, que era o estudo que o órgão ambiental entendeu cabível. Inclusive, se tomou cuidado, em determinados locais, que os postes fossem mais elevados, para que você não tivesse justamente o risco de prejuízo à saúde da população por exposição a campo eletromagnético. E aí, dito isso, que é o contexto geral, que, como eu coloquei, não fica transparente na reclamação do Ministério, há uma questão que é fundamental aqui, que esse caso específico, dessa linha específica, está em discussão no Judiciário do Estado. Então, foi feita uma ação civil pública em relação a essa linha e, apesar de, em um primeiro momento, ter sido emitida uma decisão liminar, essa decisão foi revertida. E a companhia tem uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que garantiu a instalação da linha nos modos como ela foi feita. E aí, aqui, é que justamente a gente não entende... Bom, na impossibilidade de ser feita uma nova ação civil pública para discutir o mesmo tema no Judiciário, a gente entende que não seria cabível o Ministério vir agora apresentar uma reclamação para a agência para se discutir um tema que já está em discussão, em Juízo. Bom, se a gente não pode ter decisões contraditórias, duas em Juízo, quanto mais decisões contraditórias no âmbito administrativo e no âmbito judicial. Bom, feitos esses esclarecimentos, a gente colocou só mais pontos específicos que, justamente, como se trata de uma questão jurídica, a gente entendeu que na análise da superintendência isso não foi avaliado de forma adequada. Em especial, pela ação... para esse caso concreto que existe, e, só trazendo também para rememorar, a ação específica que tem no Superior Tribunal Federal sobre a exposição a campos eletromagnéticos, que também vai dar um parâmetro geral não só para essa linha sobre exposições em geral. E uma questão importante, há agora marcada na ação específica da SEMAR uma audiência de conciliação no dia 9 de julho, o que só mostra que o processo está caminhando e que seria incabível essa outra linha, e que, de forma transversa, o Ministério tentou, junto à agência, modificar a discussão da instalação da linha. Bom, dito isso, que acho que são os pontos principais, existem pontos específicos também no processo, mas aí a gente já apresentou no próprio recurso, e acho que só o principal deles é que a fundamentação que foi feita no alto, de fato, foi com base na resolução autorizativa que declara a utilidade pública. E o que a gente entende é que essa resolução autorizativa, quando ela declara a utilidade pública de determinado trecho, ela está dando o direito, reconhecendo o direito da concessionária de declarar, de fazer a desapropriação daquela área, e não propriamente dando uma obrigação da concessionária fazer essa desapropriação. Bom, como eu disse, os demais pontos já estão expostos no recurso, eu acho que as questões principais eram essas. Obrigado, bom dia. Procuradoria. Fora, tem aqui uma discussão, uma tédia judicial do conflito do Ministério Público com a SEMA, a Procuradoria não examinou esse caso, o que transparece aqui é que tem também uma discussão técnica a respeito das distâncias e do cumprimento ou não de normas da BNT, de modo que a Procuradoria, como não se debruçou sobre esse processo aqui, opina pela manutenção do alto de infração. Bom, senhores diretores, eu acho que é importante eu fazer uma colocação antes. esse processo todo de fiscalização, ele tomou com base uma informação ou uma denúncia do Ministério Público. foi feita uma fiscalização por meio de fotos, a área não esteve no local, e por conta disso eu fiquei muito preocupado. Inicialmente, eu estava acompanhando o que a área estava propondo, mas me deti um pouco mais sobre esse assunto de ontem para hoje, e entendo que, como não foram analisados todos os aspectos, e principalmente esse que o doutor Fabiano colocou agora, que está sendo um processo lá no âmbito judicial, esse daqui é uma outra manifestação, e eles têm algumas etapas a serem vencidas ainda. eu tratei do assunto de uma forma diversa, porque eu entendo que dentro de uma área urbana, e isso eu já vivenciei quando era regional no Mato Grosso, nós fizemos linhas não de meia norma, mas de 138 dentro da região de Cássio, foi tratado dessa forma mesmo, foi colocado em calçadas, com torres bem mais altas, com estrutura tipo de isoladores line post, ou seja, são isoladores rígidos, eles não sofrem a ação do vento, não balançam que nem os outros, os vão são reduzidos para não permitir que a flecha balance, isso tudo minimiza qualquer tipo de risco. A questão do risco de ação de campos eletromagnéticos, esse é um tema extremamente sensível. Nós tivemos um problema de PC, 2003, 2004, se não me engano, que está no Supremo para resolver, que na verdade já foi comprovado que esses campos eletromagnéticos de baixa intensidade, que é o caso de linha de transmissão, não afeta tanto a população, como afeta muito mais um micro-onda dentro de casa ou um litificador, que o campo eletromagnético produzido por eles é muito maior, muito mais perigoso. Então, a gente tratar de campo eletromagnético aqui, eu acho que não é cabível, né? Eu entendo que nós temos que tratar apenas da questão da segurança de pessoal e eu, nesse ponto, até nem vou ler o voto todo, eu estou comentando para dar a decisão para vocês do que eu entendo, que nesse caso específico, como nós temos todas essas variáveis ainda, eu sugiro que a gente mantenha uma penalidade, mas não de multa e sim de advertência, e que a empresa avalie essa questão que ela mesmo colocou em fazer, talvez, uma alteração de traçado, uma variante, num prazo de 180 dias que ela tinha pedido, que na verdade a SFE tinha proposto a partir da decisão final da diretoria, por ser uma determinação. Em havendo alguma determinação de ordem judicial, nós poderemos tratar de novo o assunto, porque se tem uma decisão judicial, aí nós temos que cumpri-la, e a SEMAR também. Então, eu acho que não seria cabível, por nós não termos tido toda a informação e nem a real situação verificada em loco de como está essa linha dentro da comunidade, que pelas fotos que, de fato, são muito ruins, que estão no processo, eu olhei, são as cópias, elas estão muito... Você não dá para identificar muito se são as casas, o padrão das casas, e você vê que em alguns lugares as casas parecem que meio que avançam do lado da rua, você entendeu? Então, a calçada, embora que seja uma região relativamente nova, não é uma cidade muito antiga, o padrão das calçadas é muito pequenininho, que você... Pequeno assim, estou dizendo estreito, né? Lógico, um poste de linha de transmissão, embora sendo de concreto, ele é um poste muito mais largo, muito mais parrudo do que um... até pela sua altura, e necessidade por causa do peso, e é um circuito duplo. Então, a minha proposta, nesse voto aqui, é que a gente altere a questão da penalidade de multa, eu estou levando para uma penalidade de advertência para a empresa, e, porque ela tem a dupla, ela tem a licença de instalação, a licença de instalação foi permitida, ela tem todas as condições de... teve, né? Para construir a linha, e ali foi feito. Então, eu tenho uma preocupação nesse aspecto, se nós não estamos, na verdade, aplicando a penalidade, e depois nós temos que ir lá atrás, é muito mais lógico a gente fazer uma penalidade de advertência, a empresa cumprir, e ela nos trazer depois o que foi feito, numa posterior fiscalização in loco. Então, eu estou levando dessa forma, que, diante do exposto e do que consta do processo, voto por conhecer e não dar provimento parcial ao recurso da SEMAR, quanto a esse alto de infração, e por conseguindo manter o prazo de 180 dias estabelecido para regularização da faixa de servidão, contado da publicação dessa decisão, e transformar a multa originalmente aplicada em penalidade de advertência. É o voto. Em discussão. Enjurosa, mas aqui, você não acha que talvez fosse, porque como é um alto de infração também bem recente, não seria o caso de deixar a parte do alto de infração pendente para guardar esse desfecho? Você acha? Porque aqui você está dizendo que não está convencido de que a infração tenha ocorrido. É isso? Exato. Porque o que se coloca que é risco para a população, e eu não estou convencido disso. Até porque, nível de tensão, linha de transmissão e linha de distribuição dentro da área urbana é o que tem. E uma linha de distribuição que a gente tem normalmente de 13,8, ela é em uma altura de 8 metros, 8 metros e pouco do solo. Essas linhas estão a mais de 15 metros de altura. A primeira fase. Então, a exposição ao risco às pessoas é muito menor. É por isso que eu não estou convencido que essa exposição ao risco foi um dos motivos que o Ministério Público colocou, e nós acabamos acatando. A multa, na verdade, ficou porque não observou a faixa de 10 metros dentro da cidade. E isso, se a gente observar 10 metros, ela é... Você colocaria numa linha de situação normal que tem cabos com fase tanto para o lado, vamos dizer assim, direito como para o esquerdo das torres, eu até entendo. Agora, nesse caso, ela só tem cabos virados para o lado da rua, sem possibilidade de balanço para dentro da região onde que tem a habitação. Então, a exposição ao risco é só na rua, que normalmente todas têm. E a rua, ela tem mais do que essa distância, né? Até porque, nesse caso específico, por serem estruturas com isolador rígidos, não tem a possibilidade de balanço dos isoladores. Ela fica travada e o vão é muito reduzido porque, por ser de necessidade, se faz vão reduzido mesmo para não ter perigo. Então, por isso que eu não estou convencido desse risco associado a isso daí, viu, Romeu? Pois é, mas a minha dúvida é porque, não sei se entendi corretamente, mas está dizendo assim, você tem dúvida se está caracterizado ou não a inflação. Exato. Pois é, mas se não tiver caracterizado a inflação, nem a advertência caberia. Inicialmente, eu tinha levado o meu voto a cancelar o alto de inflação mesmo, desconstituí-lo. Mas como tem uma determinação para que a empresa avaliasse, e ela se propôs de avaliar apenas, ela disse que o prazo era curto, por isso que eu não desconstituí o alto de inflação, não propus desconstituir o alto de inflação. A empresa, em sua manifestação, ela só disse que ela estaria avaliando a determinação da SF, mas ela pediu que o prazo seria muito curto, 180 dias. Lógico, se tiver que fazer uma variante por algum motivo que entenda, de fato, 180 dias dentro de uma área urbana não é tão fácil assim, embora é um bairro, uma cidade pequena, mas sempre é mais complicado até ela achar uma alternativa que seja, vamos supor, que atenda a todos. Pois é, mas o que eu estava imaginando é que dentro dessa... Qual que era a tua proposta? Não entendi. Dentro dessa dúvida que você está colocando, se você tem a dúvida, deu muito mais ainda, porque você, além de ter conhecimento mais profundo da questão, relatou, enfim, analisou, como você falou na reta final e aprofundou um pouco mais na questão. Então, em existir na dúvida e como é um processo punitivo que tem até com base no recurso efeito expensivo automático, você não acha que seria melhor aguardar para julgar isso quando tiver o desfecho dessa questão? Agora, a questão judicial pode demorar bastante tempo. Não, mas eu digo deu um prazo 180 dias para ele fazer. essa avaliação e, se for o caso, remanejar. Você disse que tem algumas dúvidas porque tem fotos que não tem a precisão que precisaria. Eventualmente, poderia fazer uma diligência em loco, se for o caso. Estou dizendo assim, a dúvida de manter a multa pode ser também uma dúvida de convertê-la em advertência ou até mesmo de cancelar. isso, porque eu não tenho a certeza que ela foi caracterizada. Então, não seria o caso de aprofundar para ter essa convicção? A única forma de a gente aprofundar teria que ir em loco. Eventualmente, vai em loco. porque, se não, fica muito difícil você, por meio de fotos, fotocópia de fotos ainda, bem ruim, se vocês quiserem olhar, eu acho que seria muito difícil. Porque, na verdade, Romeu, a minha preocupação é o seguinte, se eu descaracterizar o lado de infração de vez, eu estou entendendo que não tem infração, mas a empresa se propôs em fazer uma alteração. Então, isso está dentro do escopo do lado de infração. Se eu descaracterizar o lado de infração, eu elimino tudo. Você está entendendo? Eu nem estou propondo isso, não. Exatamente, o que eu estou dizendo é que, a mesma dúvida, pelo que eu entendi que você está dizendo, que existe para manter a multa, de alguma medida ela existe também para descaracterizar a multa e até para converter a advertência. Porque, aí é que a minha ideia, a minha sugestão, enfim, se não seria o caso de aguardar esse desfecho ou o caso até uma visita em loco, eventualmente não precisa ser só para isso, pode eventualmente uma outra fiscalização que vier aproveitar, que vier a ser feita e aproveitar essa oportunidade para fazer a, vamos dizer assim, para tomar a decisão com nível de segurança maior. Quer seja para manter, quer seja para reverter a multa. Então, eu acho que poderia colocar o seguinte, eu fazer uma mudança no voto aqui de pedir que a área verifique isso em loco, e faço um relatório complementar a esse respeito, que eu acho que talvez seria melhor. Então, que você, viu, juroso, na minha compreensão, se você entender, e é uma questão que cabe a você decidir, se você entender assim, você pode eventualmente retirar de pauta e toda a diligência que você, como relator, entender pertinente, você pode orientar, mas aí fica a seu critério. Não, de fato, eu entendo que toda a diligência que você tem. Nós temos aí uma dúvida bem, eu, particularmente, né? Eu também. Claro. É, porque quando você tem uma fiscalização em loco, você nota que nós tivemos, foi visto todo o processo, né? Eu não estou culpando a SFE por não ter ido em loco, estou dizendo que por uma circunstância eles fizeram um relatório em cima, e pelo que o representante da SEMAR disse, não foi abarcado todas as informações, haja visto que tem, que tem um processo dentro da justiça lá no Maranhão, e eles têm alguma, tem uma reunião que em princípio mês que vem, para tratar desse assunto com a comunidade, é isso? Então, talvez tenha um ajuste, alguma coisa a ser feita nesse período. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou de fato retirar de pauta e vou solicitar a área que que nos faça uma diligência a esse respeito, tá? A minha dúvida é mais conceitual, aqui então uma linha de meia nove que está passando na calçada, é isso? Exatamente. Então, nós temos linha de 138 também passando em calçada, é, eu acho que a questão aqui de fundo também é importante, eu acho que é uma sinalização não só para esse caso, para os demais, é, a gente tem uma resolução autorizativa, tem uma faixa de servidão de 10 metros, e tem a linha instalada na calçada, acho que isso é importante que a NEL de forma clara, né, deixe, assim, para todos os agentes essa manifestação, se isso é possível ou se existe alguma irregularidade em atuar dessa maneira. Deixa eu fazer, complementarmente, que eu citei o caso de Piscina, no Ceará, em Fortaleza, e eu tratei bastante desse aspecto, que na verdade é uma obra que ficou em, ficou embargada durante muito tempo pelo Ministério Público lá, eu acho que até o Ricardo lembra desse caso, que nós tivemos diversas vezes, e é uma linha que é colocada exatamente na calçada mesmo, a linha 138 interliga duas subestações, que era, que a Fortaleza corria o risco de uma parte de Fortaleza ficar sem fornecimento de energia, porque o aumento de carga ali não estava sendo possível, e se chegou, inclusive, teve um problema por causa de questão de alegação de campo eletromagnético, o motivo foi esse, né, inclusive, eles ganharam em primeira instância no Tribunal Regional lá em, lá em, lá em Pernambuco, e quando veio ao, ao Supremo Tribunal de Justiça, na época, hoje já está no STF, mas o Supremo Tribunal de Justiça deu ganho de causa distribuidor. Por conta de que, Romil, é, se você pensar no que eles estavam, que estavam sendo propostos, esses 10 metros, é, você está dizendo que qualquer coisa, numa faixa de 10 metros, não poderá ter edificação. Não é bem isso. Se ela está bem, é, na concepção de engenharia muito bem construída, não há risco maior do que qualquer outra linha que tem na rede, que tem na rua, normalmente, de baixa tensão, não tem outro risco. A minha preocupação, é por isso que eu fiquei na dúvida, que eu não consegui caracterizar se a rede está bem feita, vamos supor, se ela está com os vãos reduzidos, ela está, é, atendendo o critério de construção de engenharia. Isso eu não consegui ver, porque não dá para ver por foto. Então, é por esse motivo que eu falei que eu estou com essa dúvida toda e achei que não ficou muito bem caracterizada a questão da infração. Tá? Então, eu vou retirar de pauta e eu vou tratar disso, mas foi bom eu ter conversado já, para vocês terem uma ideia do assunto, como nós não tivemos a oportunidade de conversar sobre isso antes. eu, Júlio, ainda só um comentário, não querendo aqui exaurir a discussão, mas é para endereçar também essa preocupação na linha que o Ricardo comentou, que de fato o anel tem que dar a sinalização clara, ou seja, é possível fazer, passar uma linha numa área urbana, na calçada, na tensão de 69, 138, que essa questão da faixa de servidão, quer dizer, não faz o menor sentido imaginar que ela vai passar e vai desapropriar, vai desimpedir toda a faixa, não é isso? Então, se a anel entender que é possível conviver, porque essa questão eletromagnética, o que você falou, é um assunto que tem uma regulamentação própria da anel, tem essa discussão no âmbito da justiça, enfim, tem outra discussão. Agora, envolve outras questões, a questão da segurança, quer dizer, no mínimo, um imóvel desse vai ser desvalorizado que passe uma rede dessa por cima. Aqui está se falando uma norma da BNT, então a gente precisa dizer se a distribuidora tem que observar essa norma da BNT ou não tem que observar essa norma. o Romeu e Ricardo, se não fosse permitido passar a rede nenhuma, nós não teríamos nem rede de distribuição na calçada, que talvez seja isso que é o motivo daquela questão do campo elétrico magnético, que é aquela discussão. Agora, pelos documentos que estão acostados no processo, se você levar o pedaleiro, não daria para aplicar penalidade de vez. O que me ficou a dúvida foi se a linha realmente foi construída dentro dos padrões de engenharia. A minha preocupação é só essa. Eu não tenho preocupação nenhuma de uma linha de 138, 69, passar numa calçada. Não tem problema nenhum. Você seguir todas as regras da boa engenharia, não tem problema nenhum. nós temos um monte de linha dessa no Brasil inteiro, sem problema algum e sem contestação. Eu também não tenho essa dúvida não. O que eu estou dizendo é que a ANEL tem, a ANEL, as áreas todas, a própria direção, tem que dar um sinal claro. Então, o que você está falando, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum. Então, a questão do campo elétrico magnético é uma resolução da ANEL que disciplina, sob o ponto de vista da ANEL, essa questão. Mas longe de ser uma questão pacificada, não é isso? tem toda uma discussão, tem gente que tem uma outra visão, mas a ANEL, nesse caso, tem uma posição clara, no meu modo de ver, porque tem um regulamento que disciplina. Agora, o que eu estou dizendo é que, o que você está dizendo é, a dúvida aqui poderia ser se a instalação foi construída com o padrão de segurança que precisa ser. É isso. Então, se nós temos essa visão, a verificação é essa. A minha preocupação é só essa, porque pela foto eu não consigo, embora que eu veja que é uma linha que ela está toda voltada para a rua, eu não tenho essa segurança, e é essa segurança que eu gostaria que as áreas técnicas, e se for preciso que a área não tenha algum especialista em transmissão, tem outros dentro da agência que podem ajudar, não tem problema nenhum. Bom, para quem acompanhou aqui a discussão, então, não se está questionando se é devido ou não à execução da linha, o que você está colocando da linha existe, a dúvida do relator é se ela seguiu ou não os padrões adequados de engenharia. Você já sinalizou que está bem caracterizado que a princípio sim, mas precisaria ir uma visita em loco da agência para ter esse ateste. É, eu acho que... É isso. E como não se tem essa segurança, então, você vai tirar o processo de ponto. Do ponto de vista jurídico, ainda tem um ponto aqui que eu acho que é o fundamento do enquadramento por parte da SFE é que na avaliação dela essa norma da BNT diz que linha de transmissão, eu acho que foi entendido que essa de 69 para fins da BNT seria então uma linha de transmissão, tem que ter uma faixa de 10 metros. Exato. Aí eu acho que aí sim é importante a gente dar uma sinalização porque a discussão é que aplica se não se aplica norma da BNT. A procuradoria já deu pareceres em outros casos que a BNT ela não é uma norma compulsória a não ser que a ANEL acolha essa norma como integrante do seu regulamento. A gente fez isso, por exemplo, na questão da norma da BNT para transformadores. Acolhemos uma norma da BNT que ainda não estava em vigor e introduzimos isso no nosso campo de regulação. Eu acho que aqui tem duas discussões. Uma é se na prática foi atendida ou não a boa engenharia, isso é fiscalização em loco, mas tem uma questão conceitual que é justamente de avaliar se essa norma da BNT aqui, 5.445 de 85, se ela está aderente ainda à nossa regulação ou não. Na verdade, eu acho que eu fiz uma colocação lá atrás, talvez passou desapercebido, que eu falei, o tipo da linha, o tipo da estrutura que foi construído lá, não é uma convencional, é uma linha, é uma linha específica para dentro de áreas urbanas e serem colocadas à margem da rua e não em canteiros centrais. Ou seja, canteiro central seria os 10 metros sem problema nenhum porque é linha convencional, cabo para os dois lados. quando essa é uma torre de forma especial com esse tipo de isolador que você não tem, estão todos voltados para um lado só, você não tem essa preocupação de balanço de cabo. Isso aí que eu estou colocando. O que tem que observar na norma, na 5.422, qual é o tipo de 10 metros, se é para todos os tipos de linha ou para alguns tipos específicos de torre. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou querendo dizer que não tem que atender à norma. Tem que se observar o que a norma diz. Eu acho que senão fica muito frio a gente falar é 10 metros. Não, tem algumas situações que não tem como ser 10 metros. Agora, a forma construtiva, ela permite que tenha toda a segurança? Ok, é isso que tem que ser visto. Na verdade, a minha dúvida é essa daí. Por isso que eu vou tirar de pauta e a gente vai se aprofundar mais. Ok, retirado então o processo de pauta. Próximo item.